Tô aqui com ela ao meu lado pra descobrir todos os segredos da moda de biquins aqui do Pará. Se vocês não lembram, a Lourdes já fez uma matéria com a gente em Sarinas. No verão de 2010, a gente elegeu lá a garota em TV, a garota mais bonita, e ela ganhou uma peça, né? E a nossa equipe toda tava vestida por Lourdes de laçagem. Lourdes, tu já tem 5 anos, né, na verdade, mexendo com essa moda de biquini. 35 no total de moda. Como foi que tu partiu pra moda de biquini? Na realidade, eu comecei com a minha filha, deu a ideia de mexer com biquini, e eu comecei a fazer, e os primeiros 100 foram muito rápidos. O passarinho me contou que, na verdade, tu és uma advogada. Queria saber como é que tu concilia, tu deixou uma profissão de lado, como é que fica? Eu já era estilista há muitos anos, eu me formei e trabalhei durante 12 anos como advogada, Mas, infelizmente, o tempo de advocacia acabou, porque a paixão pela criação da minha moda praia é muito maior. Me dá um retorno não tão grande quanto a advocacia, mas me faz, com certeza, muito mais feliz. Uma das coisas que destaca, assim, até nos seus editoriais mesmo, é que tu sempre zela por modelos e profissionais mesmo da fotografia pros teus editoriais. Como é, tu sempre foi assim, tu sempre quis mesmo incentivar mesmo os fotógrafos paraenses. Eu sempre gostei de valorizar tudo do nosso estado, porque eu acho que se nós não fizermos pelo que é nosso, lá fora ninguém vai fazer. Pegar não só aquele profissional reconhecido, bom, como aqueles outros que ainda não tem nome, mas que nós possamos dar uma chance pra eles mostrarem o seu valor. A gente precisa dar valor a esse trabalho que é feito aqui. Tem muita riqueza aqui no Pará pra gente explorar. O público, né, paraense, mulheres principalmente, elas são muito exigentes em relação à moda. Como elas chegam aqui contigo e falam, não, eu quero assim, ou é tu que dita pra elas? Apesar da gente saber das tendências, nós precisamos ver também o perfil de cada cliente. A pessoa quer se vestir bem, mas ela quer estar bem e com conforto. Então, eu sugiro a ela modelos que fiquem bem e nós vamos chegando a um fim onde ela sai satisfeita plenamente. Tem assim um modelo teu favorito? Ah, o de costininha, o tomara que caia. Qual modelo assim da Lourdes Nassar favorito? Na realidade, eu não tenho favorito. Eu tenho aquele que fica melhor em cada tipo de pessoa. Eu fico muito feliz quando eu relembro o fato de uma cliente minha que tem 82 anos. Quando esta senhora de 82 anos provou o primeiro maiô, ela ficou tão radiante, tão feliz e me disse que nunca tinha provado um maiô. Eu fico tão bem nela. Aquilo me deu uma satisfação tão grande que é isso que é o meu prazer. É ver qualquer pessoa satisfeita com o que eu faço. Acho que se eu fosse ao lugar dela, eu chorava. Depois eu quero que tu me contes qual modelo que tu me indicas. Em quais são as estampas que saem mais? Bom, o que vende mais é o colorido. Cores, tudo aquilo que dá vida. Essas composições de misturas de estampas, elas gostam, que chame bem a atenção. Mesmo porque a mulher paraense, ela é uma mulher fashion. Eu acho muito bonito isso. Tenho muito orgulho da mulher paraense. Ela vai à praia, ela trata do cabelo, ela coloca acessórios. Ela está confortável, mas ela quer estar bem. Então existe uma certa competitividade saudável entre elas, porque cada uma quer isso. A única não quer repetição. E é um dos nossos diferenciais. Aqui são diversos modelos. Se você colocar a mão em qualquer um, você não acha nenhum igual. É aquela peça única, onde você realmente se sinta única. Lourdes, agora vamos ver o que interessa, em relação aos valores. Esse é mais um dos nossos diferenciais. É o preço. A maioria dos nossos biquinhos hoje custa R$ 85,00. Cabe no bolso de muita gente, com certeza. Como eu fabrico, eu posso cobrar um preço menor do que o mercado oferece. Isso favorece bastante. Agora a gente vai ver algumas peças, na verdade, que a Lourdes é as mais favoritas. Eu queria que você fosse me mostrando uma peça diferente, uma que você gosta de mais. Como está usando muito o bolso estruturado, a gente tenta inovar, criar em cima dessa estrutura. Então, um dos modelos que eu gosto muito, recentemente foi criado, é esse aqui, que é drapeado. E ele tem um formato de estrutura que deixa muito elegante. Os outros que eu gosto são a variedade dos metais, que eu trago realmente de fora, porque eles valorizam a peça. Este é um metal onde nós colocamos totalmente sem costura. Você observe, não tem costura aqui. Ele é embutido. Este metal, por exemplo, essa argola, você observa. Belíssimo. Pode molhar. Pode, tranquilo. Pode molhar esse metal. Não tem problema nenhum. Este metal é sextavado. Interessante. Sai um pouco do comum, que é a argola. Fica muito bem em qualquer cor de suteança. Ele destaca bastante. Também em metal bem diferente, que é embutido totalmente. Você não vê costura aqui. Totalmente embutido. Ele fica como se estivesse sobreposto, mas na realidade ele está sustentando o sutiã. Também de metal. Muito bom. Este outro aqui tem um formato retangular, mas também trabalhamos da mesma forma, embutido, para que não apareça nenhum tipo de imperfeição como as costuras aparentes. Eu faço questão do bom acabamento, porque você precisa mostrar um bom trabalho. Hoje aqui no ateliê, em média, quantos biquinis tu tens? Em torno de 6 mil biquinis únicos. Se apesar de toda a quantidade de biquinis prontos, ainda assim você quiser alguma coisa especialíssima, você vem na nossa sala de tecidos e escolhe, para a gente combinar, os estampados, os livros. Aqui nós temos as bolas e as listras. E aí nós fazemos a composição do jeitinho que você gosta. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. Obrigada, Lourdes. É um mundo aqui, na verdade, do teu ateliê. E eu queria que tu deixasse um telefone de contato, endereço, para os nossos telespectadores que estiverem interessados. Nós estamos aqui em Belém, na torno de 6 às 15 e 05. E o telefone é o 3224-3219 ou 813-9948. Lourdes. 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 Obrigado.